Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Piccoli, sou produtor musical, engenheiro de som, engenheiro de mixagem e tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma masterização que eu fiz, que eu acabei de fazer pra um EP de um produtor do Brasil Michel Nascimento, grande baterista, grande amigo e vamos lá, vou mostrar pra vocês Então é o seguinte, nessa tela aqui eu tenho as quatro músicas que vão compor o EP coloco elas na ordem pedida, é que é o seguinte, eu duplico cada música pra conseguir fazer um AB entre a música processada e a música e só a mix entre a master e a mix pra fazer isso, tem uma coisa importante aqui que eu vou no options, solo mode, XOR, cancels previous solos então fazendo isso eu consigo escutar a música original, a mix original e a música processada que vai pros meus buses aqui, pro meu processamento então fica aqui um AB fácil pra ver se eu tô melhorando a música ou se eu tô piorando a música agora eu vou mostrar como é que funciona o roteamento aqui da minha master as músicas estão aqui, a mix sem processamento ela vai direto pro master bus sem processamento nenhum, ela vai direto daqui e aqui não tem nada nenhum plugin, nenhum processamento e a que vai ser processada obviamente ela vai para esses dois auxiliares o roteamento delas vai pra esses dois auxiliares um é o grave, o outro é o agudo ou seja, eu faço uma separação de bandas pra tratar diferente os graves dos agudos tem muitos plugins que fazem isso, plugins de masterização mas eu gosto de fazer assim porque eu tenho mais controle do que eu vou fazer em cada banda que eu decidi separar você pode separar mais, você pode separar grave, subgrave, médio, médio grave você pode ir separando em quantas bandas você quiser então é o seguinte no grave, e essas duas, o grave e o agudo se juntam de novo em outro bus, nesse aqui no master bus, eu vou até mudar ele de cor vou botar ele verde assim e aqui tem esse bando de plugin aqui mas um desses aqui é um hardware é um bus compressor um clone do SSL bus do SSL comp então... e esses dois buses, esses dois auxiliares se somam nesse master bus aqui que é onde eu vou usar pra printar a master final vamos escutar a mix e depois a master vou fazer esse AB aqui com vocês e depois eu explico o que eu fiz certinho em cada momento da música aqui vamos lá tomo minha rota viajante sigo adiante coleciono histórias pra contar cantar sou itinerante sou itinerante certa de cumprir meu destino insisto em meus planos cada estrada nova que eu andar será será milhares a menos pra chegar mas não é assim tão linear achará a vida que o perdido se encontrar no caminho de Emaús da masco ou qualquer outro lugar haverá intervenção o estranho clarão bom, claro que tem uma diferença de volume grande aqui entre a master e a mix mas mesmo assim dá pra sacar o que que tá rolando ali a música ela tava mais fechada mais grave com um pouco embolada parece que ela tá dentro de uma coxa assim como se fosse assim aí a master ela abre articulação a voz fica mais presente os violões e as coisas que são estéreos ficam mais mais evidentes e mais pra cima e pra frente então vamos lá vamos mergulhar aqui no que que tá acontecendo no se na separação de banda no grave eu vou tocar só o grave aqui que é abaixo de 250 hertz nele só tem esse compressor aqui o SSL Comp bem de leve aqui ele nem tá atuando ele atua mais no refrão aqui ó ó ele segura esse baixo todo né ele consegue manter o baixo mais constante na música mais sólido né que não fica variando muito né então isso ajuda pra manter o o grave da música né o low end da música consistente durante toda a música e o agudo de 250 hertz pra cima eu uso um lo-fi pra dar um pouco de harmônico né ele vai fazer os pratos as coisas mais mais agudas que podem ser um pouco irritantes se estiverem sobrando claro elas ficam mais agradáveis com um pouco de distorção então aqui é 0.1 é só um pouquinho já é suficiente ó a gente só tá escutando a parte aguda da música após isso eu uso um compressor também bem de leve só pra segurar mais os picos também sem o compressor colecione histórias pra contar cantar sou itinerante o compressor aqui também sempre com o ataque mais lento possível e o release mais rápido possível eu quero respeitar os transientes da música quero respeitar a pressão eu não quero tirar a pressão então sempre ataque lento e o release rápido e um equalizadorzinho assim só pra tirar um pouco desse médio grave aqui esse médio de 450 aqui pra dar uma clareada e dar mais espaço pra voz também então vou voltar com baixo agora aí na soma do grave e agudo no master mesmo eu uso esse D2 aqui que é um equalizador muito interessante da FoxWrite eu uso os filtros dele basicamente eu uso muito mais esse 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 plugin pra filtrar porque ele é muito transparente não dá som nenhum então eu gosto dele pra isso aqui eu tô usando 38 hertz eu tô cortando 38 hertz e tô cortando acima de 18k também o que que isso me dá a gente não escuta nada abaixo de 38 40 por aí e nem acima de 18 né mas o Pro Tools né esses programas de mixagem eles escutam então esse esse som todo que tava rolando ali deixa eu colocar aqui esse som todo que tava rolando abaixo de 40 30 ele tava roubando espaço no no Headroom ali né então a gente não vai conseguir um volume maior porque o volume já vai tá muito alto e essas frequências que não importam né com essas frequências que não importam então filtrando a gente ganha espaço pra música crescer mais e pra colocar mais volume na música então ó eu desliguei os filtros aqui vendo aqui de 0 a 30 e pouco aqui ó esse grave aqui ó uns 20dbs pelo menos uns 40dbs aqui de a escala toda de volume que a gente tem que encher que tá sendo utilizado ali mas a gente nem escuta isso aí então filtrando isso ó filtrando ganha bastante espaço ali na mix e não não muda nada no assim na nossa audição e também aqui nos 150hz eu dou uma pequena limpadinha aqui também procurando um pouco de clareza na mixagem né e desengarrafando os rédeos graves ali depois disso após esse equalizador entra aqui ó o meu insert de um equipamento analógico que é o bus compressor da warm audio que é o clone do SSL comp eu vou filmar ele aqui vou mostrar a quantidade de compressão que ele tá fazendo aqui no caminho a compressão é bem leve o ratio é de dois para um é o ataque lento release rápido e tem um high pass ali no um high pass filter que ele não atua nas frequências graves para não perder o grave não comprimir mais o grave eu já tô comprimindo o grave no canal ali da separação de banda então essa é o esse é o bus compressor depois do bus compressor tem mais uma correção aqui eu gosto de usar uma diferente instância de equalização para equalizar outras frequências não quero fazer tudo num só tá depois uma emulação de fita só para dar um pouco de profundidade aqui e um pouco mais de compressão um pouco mais diferente com sabor vou dar um play e vou dar o bypass eu acho impressionante a clareza que dá para a música e parece que abre o estéreo dela bem legal depois disso mais um equalizador reforçando aqui um pouco do cortando mais uma vez aqui fazendo mais um filtro de grave de agudo tirando aqui 234 hertz depois disso um esse stereo imager aqui eu tô usando só um pouquinho aqui 1.07 só para abrir um pouco também a mixagem sempre tendo cuidado com a fase e aqui são os meus três limiters eu não uso um limiter só uso três limiter sim porque a mix ela já veio baixinha então eu não quero usar um limiter e puxar 7 db assim de redução de volume então eu uso um primeiro aqui puxando 2 db um segundo puxando mais 2.7 e o terceiro puxando mais 3 e aí nesse terceiro eu boto menos um aqui e essa vai para as plataformas de streaming e aí é o seguinte eu não respeito menos 14 que falam que é recomendado para as plataformas de streaming vai ficar entre menos 11 menos 8 menos 9 dependendo da música dependendo do estilo né então procure saber aí muita gente respeita essas normas muita gente não respeita essas normas é a minha dica é o seguinte faça o mais alto que você conseguir sem distorcer sem soar ruim e respeite também esse menos 1 db para as plataformas de streaming porque eles vão converter eles vão diminuir a sua música se tiver acima de menos 1 db pode dar problema entendeu mas tenta o mais alto possível sem distorcer a menos 1 essa é a minha dica e o jeito que eu estou trabalhando no momento funciona muito bem então vamos lá mais uma vez essa frase do baixo aqui é muito importante a diferença de articulação que dá nas notas só de separar as bandas e comprimir diferentes graves dos agudos a gente consegue essa articulação a separação maior dos instrumentos na hora de escutar a música na mix você escuta a frase do baixo mas a mix ela está junto com a frase do baixo ela está meio para trás na master a gente consegue essa mixagem está ótima eu adorei essa mixagem e na master a gente consegue adereçar coisas diferentes detalhes que a gente não está focando na mix a mentalidade da master é diferente da mentalidade da mix então dá mais um pouquinho e vamos fechar o caixão vamos vamos ver essa virada de bateria a caixa vai vir mais esteira tudo fica mais mais vivo no can Tchau.